fazendo o melhor pra você. E muito bem, tá na hora de chamar Donaldo Ulisses, o cara do esporte em piu e lembrando, aliás, que a partir de hoje tem logo marca nova na vinheta de patrocínios do PTV Esporte, confere aí quem é. PTV Esporte, oferecimento, bicicletaria do Joãozinho, o melhor para a sua bike, a Academia Pantera Negra, Jiu Jitsu, Muay Thai e MMA para amadores e profissionais. Alô amigo do PTV Esporte, é isso aí, a partir de hoje o PTV Esporte conta também com a força da Pantera Negra, reforçando o seu time de patrocinadores ao lado da bicicletaria do Joãozinho e vamos em frente. Bom, e como você viu aí com o Luciano Firmino no início do programa, já está encerrada a etapa de indicações de nomes para concorrer ao troféu PTV Esporte. Tivemos 46 indicações e agora a tarefa passa para a mão da Comissão Especial de Escolha Final dos Agraciados, que já começou a trabalhar. Bom, vamos ao que está rolando no esporte piuiense. O que está rolando mesmo com força é a campanha de arrecadação de fundos para patrocinar a ida aos Estados Unidos da karateka piuiense Laura Lima, que foi convidada pela CBK, Confederação Brasileira de Karatê, para participar da delegação brasileira de atletas que estarão participando do Open Las Vegas, agora em março. A campanha está rolando, mas não está fácil. Semana passada aconteceu o almoço beneficente no parque de exposições que vendeu cerca de 300 convites. Os números ainda não foram fechados. E a campanha continua agora com a venda de bilhete de uma rifa, também para financiar a viagem de Laurinha. Estamos torcendo e vamos em frente! E mais uma boa notícia para as artes marciais piuiense. A equipe de competição Pantera Negra começa a retornar ao tatame agora no próximo mês de março. Vamos ao calendário! Alessandro Gambolino faz sua segunda luta profissional pelo MMA no dia 23 de março, no Ops 24 em Montes Claros. Já em abril, acontece o retorno de Vinícius Borer. Vinícius está programado para lutar no dia 9, em São Luís do Maranhão, no evento Espartam MMA. E no dia 10 de maio, o trio Gambolino, Borer e Benny Black estão programados para lutar no maior evento mineiro de MMA, o Brasil Fight, que acontece em Belo Horizonte. Semana que vem a gente volta ao assunto e vamos manter você informado sobre o calendário dos atletas piuiense de artes marciais. E muito bem, o PTV Esporte fica por aqui, lembrando sempre, quem é esperto pratica esporte, faça como a karateka Laura Lima, pratica esporte, tenha qualidade de vida. Obrigado pela companhia, um abraço a todos, em especial para o meu amigo Xandó. Tô indo nessa e fui! Bom, tá aí, portanto, a Academia Pantera Negra do professor Wilton César reforçando o time de patrocinadores da coluna PTV Esporte. Mas agora, vamos seguindo com a Comunidade Solidária. O Silas Barros tá feliz, entregou, encerrou, aliás, a semana com, de volta às aulas, com uma boa ação, entregando 200 kits escolares arrecadados pela sua coluna, Comunidade Solidária, a três instituições de apoio ao menor de Piauí. Vamos lá, conferindo! Comunidade Solidária, oferecimento Comercial Fajid, a última palavra em material de construção. Olá, semana passada, a Comunidade Solidária cumpriu uma missão muito gratificante de ser a portadora da entrega de 200 kits de material escolar para três entidades de assistência social de Piauí. Associação Ciana Eva, o projeto Abrindo Caminhos e o projeto Reconstruindo Vidas. Esses kits foram doados através do Piauí na TV, aqui da Comunidade Solidária, por um grupo de pessoas de Belo Horizonte, que todo ano faz essa distribuição de kits de material escolar a entidades assistenciais mineiras. E na última quinta-feira, nós tivemos a oportunidade de conferir de perto o momento da entrega dos kits das crianças pela diretoria das entidades. E agora nós esperamos que esses kits deem sorte a essa garotada, que eles inspirem essa garotada a estudar muito e traga muitos benefícios para eles. Mas vamos às imagens! Nós da Ciana Eva só temos a agradecer a todos vocês. São atitudes como essas que permitem a gente levar a educação a toda a sociedade brasileira. E dessa forma, nós podemos fazer um mundo melhor e dar oportunidades igual a todos. A gente sabe que só através da educação a gente consegue isso. Muito obrigado a todos! Eu quero agradecer a todos os doadores pelos kits escolares para as nossas crianças e que Deus ilumine cada vez mais, esses doadores. Eu quero agradecer em nome das crianças do projeto Reconstruindo Vidas, em nome dos funcionários, da diretoria, a todos os doadores. doadores desse material escolar. Muito obrigado! Que Deus abençoe a cada um de vocês, porque é muito importante para as crianças e para os pais dessas crianças, esse material. Muito obrigada a vocês! Muito bem! Parabéns à Associação Ciana Eva, projeto Abrindo Caminhos e projeto Reconstruindo Vidas, que com certeza mereceram mesmo esse presente, esse benefício. E nós aqui da Comunidade Solidária e do Piuí na TV aproveitamos para agradecer muito a esse grupo de pessoas, empresários voluntários e solidários de Belo Horizonte, que todo ano presenteiam milhares de estudantes mineiros. Obrigado por se lembrarem também das crianças de Piuí. Com certeza essa doação vai fazer a diferença na vida dessas crianças. Um grande abraço! Eu fico por aqui e até semana que vem! Aos endereços imperdíveis do Piuí. Aos endereços imperdíveis do comércio piuiense. Aos endereços imperdíveis do Piuí. Aos endereços imperdíveis do Piuí. Aos endereços imperdíveis do Piuí. Melhores da Cidade. Daqui a pouco tem mais! Música Música